Dendo aquela fossa ali pra zaga, levando a cabeça e tá, ele de bico, dá bola na cabeça do Bil Ora, filho 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 do Bil E o filho do Bil, ali a mulher do Bil Ora, filho do Bil Ora, filho do Bil Ora, filho do Bil Ora, filho do Bil Meu canal vinha trancado no quarto, muito louco de baseado Hoje não é TikTok Hoje é vapo rápido Hoje não é TikTok Hoje é vapo rápido Hoje não é TikTok Hoje é vapo rápido Essa porra aqui Não é TikTok Isso é baile funk Senta, senta e fode fora Essa porra aqui Não é TikTok Isso é baile funk Senta, senta e fode fora Tenta senta Tenta senta Tenta senta Tenta senta e fode fora Digo ali de novo Ora, filho do Bil Ora, filho do Bil Aí cê gosta, né? Ora, filho do Bil 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 Meu canal vinha trancado no quarto, muito louco de baseado Hoje não é Tiktok OSE Hoje não é Tiktok OSE Essa porra aqui não é tiktok, isso é baile funk, senta, senta e fode fora Essa porra aqui não é tiktok, isso é baile funk, senta, senta e fode fora Tenta senta, tenta senta, tenta senta e fode fora Vinte e pole de novo, vinte e pole de novo, aí cê gosta né Porra Biu, ali a mulher do Biu, porra Biu, porra Biu